Oi, que bom que vocês estão aqui novamente! Vamos jogar slime outra vez? Sim! Hoje a turma do Zenon irá saltar dentro da piscina gigante com slime de várias cores! Bravo! Vamos ver qual cor será primeiro! Um, dois, três, slime! Um, dois, três, slime! Essa é a cor violeta! Êêêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Ai! É! Este é a cor laranja! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor rosa! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor verde! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? E aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor preta! Êêê! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, três, slime! Esta é a cor vermelha! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor branca! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? E aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor azul! Êêê! Uau! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? Aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor marrom! Êêê! Uau! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? E aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Um, dois, três, slime! Esta é a cor amarela! Êêê! Uau! Realmente tem muito slime! Que divertido! Uau! Está muito alto! Será que ele vai saltar? Sim! Vamos, tio Zenon! Você consegue saltar! Zenon! 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 Ele saltou! Bravo! Vamos ver de novo! Muito bem, tio Zenon! Muito bem! Onde está o tio Zenon? E aí está! Êêê! Uau! Está todo coberto de slime! Fantástico! Que divertido! Nos veremos em breve, amigos!